Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, quando o relógio marca 18 horas, nós estamos entrando no ar aqui. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a gente entra no ar sempre nesse horário para ficar até por volta de 6h30, 18h30 também, para levar a vocês, responder as questões que vocês nos mandam aqui para o programa. Porque esse é um programa de utilidade pública, é um programa feito exclusivamente por perguntas que vocês nos mandam. Aliás, eu quero aproveitar, antes de dar os endereços para que vocês mandem as perguntas, de agradecer a equipe técnica da TVE que nos permite permanecer no ar aqui mesmo durante a pandemia, aqui via internet. E hoje nós temos estreia no programa, então vocês fiquem ligados aí, porque daqui a pouco nós vamos tratar de direito previdenciário com uma advogada que está estreando no programa de hoje. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, vou colocar aí na tela, já está aí na tela, é o nosso e-mail, que é muito fácil, né? Ou então vocês podem mandar também as perguntas pelo nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, as perguntas, as respostas, as perguntas chegam aqui, nós vamos acumulando e respondemos mais tarde. Se você tiver alguma dúvida a respeito da sua resposta, da resposta que recebeu, ou do que foi tratado aqui no programa, assista a reprise do Consumidor em Pauta amanhã, às 8 horas e 15 minutos da manhã, tá bem? Se você quiser assistir ao vivo esse programa também, você clica ali no TVE ao vivo, e daí você assiste no telefone, no notebook, em qualquer lugar que você esteja, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Bem, hoje nós vamos tratar de direito previdenciário, e eu tenho um prazer muito grande de receber hoje pela primeira vez aqui no programa, tenho certeza que ficará durante muito tempo, a doutora Luciana Souza. Boa noite, doutora Luciana, tudo bem? Boa noite, Machado, tudo bem, e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz com a chegada de vocês aqui no programa, tomara que vocês venham para ficar aqui, e que já vi pelo começo que a gente teve aqui, enquanto a gente tratava de colocar no ar o programa, já vi que as suas respostas serão sempre absolutamente certas, e isso é muito bom para todos nós. Muito obrigada, me sinto muito honrada com o convite, e espero poder contribuir à altura. Não, tenho certeza absoluta que a senhora vai contribuir à altura do programa, muito mais do que isso. Esse aqui é um programa absolutamente informal, tá bem, doutora Luciana? Ela é informal, a senhora pode me tratar de tu, não tem problema nenhum, eu sou um pouquinho mais velho que a senhora, mas isso aí é pouca coisa também, porque a informalidade do programa permite que a gente brinque um pouquinho assim. Posso começar a fazer as perguntas, doutora Luciana? Sim, pois não, pode começar. Então, vamos lá. A primeira pergunta é de uma telespectadora que pede, eu, de um telespectador que pede para não ser identificado, então, um telespectador anônimo. Completei 59 anos em junho, tenho 24 anos, 6 meses e 28 dias de contribuição ao INSS. Pela previdência da Prefeitura, como servidora escriturária, completo 10 anos em 18 de 12 de 2022. O INSS gerou uma guia de R$ 194,45, com vencimento em 30 de 4 de 2021, pelo período de um ano e quatro meses que o recolhimento ficou abaixo do mínimo. Pergunto, devo pagar essa guia e quando posso me aposentar? Pode, doutora Luciana? Depende do cálculo do tempo de serviço dela. Entendi que é uma servidora, mas digamos como é que funciona. Com a reforma da previdência, entraram diversas regras de transição em que a pessoa pode se encaixar. Então, é sempre importante fazer um planejamento previdenciário para ver em qual regra a pessoa se encaixa e caso ela tenha direito a mais de uma das regras, para ver qual é a mais vantajosa para ela. Então, vamos citar um exemplo. A regra dos pontos. O que significa a regra dos pontos? Somando a idade com o tempo de contribuição, que no caso o tempo mínimo de contribuição para os homens de 35 anos e para as mulheres é de 30 anos, se fechar 86 pontos até a data da reforma da previdência, que foi em 13 de novembro de 2019, a mulher já pode se aposentar pela regra antiga, que normalmente é mais vantajosa. No caso do homem, em vez de 86 pontos, tem que somar 96 pontos. Então, tudo depende do cálculo do tempo de serviço dela. Quanto às contribuições em atraso, pode valer a pena se o nosso ouvinte precisar desse tempo para se aposentar. Então, no cálculo, se verificar que faltou ali mais ou menos um ano, um ano e pouco, que é o tempo que pode contribuir, então vale a pena pagar sim essa guia. Agora, se não pagar a guia, esse tempo não vai entrar no cálculo da aposentadoria dela. Doutor Luciano, apenas por curiosidade, eu estou na minha casa, claro, e os telespectadores já estão acostumados com o meu cenário aqui. Agora, eu lhe pergunto, a senhora está em casa ou no seu escritório? Eu estou em casa, no meu escritório dentro de casa. Estou em home office. No escritório de casa. Eu também estou no meu escritório de casa, também. Mas nós moramos um pouquinho distantes, mas isso não tem problema nenhum para os funcionários da excelente técnica da TVA. Vamos para mais uma pergunta. Agora é a pergunta do João de Deus, que mora na cidade de Esteio. Vou completar 67 anos de idade e tenho 19 anos de contribuição. Estou encostado há mais ou menos uns 12 anos. E no meio disso eu tenho mais ou menos uns 5 anos atrasados. Ainda estou recebendo e por isso meu advogado disse que não pode pedir aposentadoria enquanto eu estiver recebendo. Porque, se não, vou perder meus atrasados. Isso realmente pode acontecer, doutor Lucena? Bom, pelo que eu entendo da pergunta dele, ele está com uma ação em andamento na Justiça. E o advogado orientou ele a não postular, não atravessar um novo pedido de aposentadoria enquanto ele não receber esses atrasados que ele está aguardando na ação. Em regra, a gente não recomenda que sobreponha um pedido de benefício ao outro. Em regra, na regra geral, é isso que a gente orienta. Pode acontecer de ter algum prejuízo aos atrasados se ele requerer um novo benefício? Dependendo do caso, até pode. Inclusive, é um dos temas que está sendo debatido atualmente pelo nosso STJ no tema 1018. Que, então, eles estão decidindo se é possível ou não receber os atrasados da ação quando a pessoa solicitou uma outra aposentadoria na via administrativa e teve o benefício concedido. Então, é a questão dele realmente conversar com o advogado dele para tirar todas as dúvidas e para ver qual a situação mais vantajosa para o caso dele. Doutor, eu queria fazer uma pergunta aqui em particular. Eu sempre dou os meus pitaquinhos aqui no meio do programa. Eu quero entender, eu não entendo nada. Mas eu faço as perguntas que me vêm na cabeça aqui porque eu sinto vontade de fazê-las. Essa reforma da Previdência, ela foi muito prejudicial, a Previdência Social que a senhora atua ou não teve muita influência? Teve muita influência, sim. E hoje está cada vez mais difícil de atingir todos os requisitos para se aposentar. A nova regra prevê uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Que antes da reforma não existia para o caso de aposentadoria por tempo de contribuição. Só existia a idade mínima no caso da aposentadoria por idade. Então, esse além de outros, essa além de outras alterações foram feitas na reforma da Previdência que tornou também um pouco mais prejudicial a regra de cálculo também do valor do benefício. Então, está um pouco mais difícil de atingir o tempo para se aposentar e um pouco mais difícil de conseguir uma aposentadoria em um valor alto. Então, mas além disso tem várias regras de transição no sentido de quem já contribui para o INSS poder calcular qual a regra mais vantajosa para cada caso. Perfeito. Eu e meus pitacos aí, né? Minhas entradas sem programar nada com a doutora Luciana, que nem com ninguém. Mas eu falo porque afinal de contas o programa é assim mesmo. A dona Maria de São Leopoldo quer saber o seguinte, doutora Luciana. Meu esposo pagou uma advogada que disse que me aposenta por tempo de serviço. Tenho 22 anos de contribuição e ela iria colocar o restante como agricultora. Mas os patrões já morreram na colônia. A escola não existe mais. Meu esposo só tem a certidão de nascimento que consta o pai dele como agricultor. Aí ela pergunta a dona Maria de São Leopoldo, doutora Luciana. Será que ela consegue me aposentar? Olha, tem possibilidade sim de contar o tempo rural para fins de aposentadoria. Eu vi que a preocupação dela é muito com relação à documentação. Então, como é que se faz para comprovar o tempo de trabalhador rural? Tem que ter um início de prova material? Então, sim, tem que ter algum documento, o máximo que ela conseguir da época. E também testemunhas que presenciaram a atividade dela no campo. Mas existem uma série de documentos que podem ser usados para comprovar o tempo rural. Então, por exemplo, se a escola fechou, é possível verificar se outra escola da localidade ficou responsável por essa documentação. Pode ser usada a certidão de casamento que indique a profissão de agricultor. Certidão de nascimento dos filhos que indique a profissão de agricultor dos pais. Notas de produtor rural, tem muitas formas de comprovar aquelas certidões de batismo, de crisma, de paróquias da localidade também podem ser usadas. Qualquer documentação que ajude a comprovar a atividade de agricultor naquela época, além das testemunhas. Então, é possível se conseguir comprovar, sim. Doutora Luciana Souza, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui, ele é bem rápido, doutora Luciana. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água e a gente já está de volta. A gente vai e volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário. Lembrando a vocês que os endereços para que vocês remetam as perguntas que fazem esse programa, são esses aí que estão nas telas. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é tranquilo, né? Só lê uma vez e não esquece, jamais. Ou também para o nosso WhatsApp. Mande as perguntas para cá. Elas serão respondidas todas. Às vezes demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas elas serão todas respondidas. Estou conversando aqui no programa com a doutora Luciana Souza. E vou fazer mais uma pergunta para a doutora Luciana, que é da dona Jaqueline, aqui de Porto Alegre. Hoje já posso me aposentar pelo fator previdenciário, mas conforme consulta ao portal do meu INSS, se eu trabalhar até agosto de 2023, meu benefício fica com um valor razoável. A empresa onde trabalho atualmente pode me demitir ou tenho direito à estabilidade até me aposentar. E daí, doutora Luciana? As regras referentes à estabilidade estão previstas sempre na convenção coletiva da categoria profissional. Então, depende da convenção coletiva da categoria dela para poder saber a respeito da estabilidade pré-aposentadoria. Mas, de qualquer forma, mesmo que ela venha a se tornar desempregada antes da data que ela gostaria de se aposentar, é possível que ela continue efetuando contribuições previdenciárias até atingir o tempo que ela deseja. Aí, nesse caso, ela vai contribuir na forma de contribuinte individual. A próxima pergunta é da dona Nilza, aqui de Porto Alegre. Ela começa a pergunta dizendo o seguinte, sou fã desse programa tão informativo. Parabéns. Muito obrigado, dona Nilza. É nós que somos seu fã, porque a senhora está todos os dias aí, ó, na frente da televisão nos assistindo. Isso nos deixa extremamente felizes. Gostaria de saber por que a empresa não desliga o funcionário que está aposentado por invalidez. Existe isso, doutora Luciana? Existe, sim. Essa norma está prevista na CLT. Então, quando alguém está recebendo benefício por incapacidade, no caso aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho fica suspenso. Por quê? Porque é possível que a pessoa venha a retomar a sua capacidade para o trabalho e, aí sim, cessar o benefício e a pessoa ter que retornar para a empresa. Por isso, fica suspenso o benefício. Ah, bom. O benefício não, fica suspenso o contrato de trabalho. Perdão. Isso, fica suspenso o contrato de trabalho. Ah, ainda bem. A próxima pergunta é do Seu Silva. E o Seu Silva mora na cidade de Sapucaia do Sul, onde moram os meus vizinhos lá da praia também, lá em Sapucaia do Sul, a U e a Tânia. Então, manda um abraço para eles. E o Seu Silva diz o seguinte. Tenho um processo de aposentadoria na Justiça Federal desde 2016. Foi concedida aposentadoria por tempo de contribuição, mas minha advogada fez um recurso pedindo aposentadoria especial. Se eu aceitar aposentadoria comum enquanto aguardo o julgamento do recurso da especial e o juiz julgar improcedente o recurso, não poderei mais recorrer? Terei que ficar para sempre com a aposentadoria por tempo de contribuição? Isso pode acontecer, doutora Luciana? É possível acontecer. Então, ele tem que conversar com a advogada dele e decidir se, para o caso dele, é vantajoso sacar esse benefício de aposentadoria comum. Ela está tentando uma aposentadoria especial porque o valor é mais alto. Na aposentadoria especial não incide o fator previdenciário no cálculo do benefício. E a gente sabe que o fator previdenciário reduz drasticamente a maioria das aposentadorias. Então, o que acontece se o recurso não for provido? Então, ele vai poder ou ficar com essa aposentadoria comum. Se ele já tiver sacado, essa aposentadoria é irrenunciável. Então, se ele já estiver recebendo a aposentadoria, ele não vai ter como voltar atrás. Então, por isso ele tem que decidir se vale a pena sacar ou se é melhor esperar a decisão final do processo. Porque caso ele não aceite essa aposentadoria comum, pode ser que ele tenha que contribuir por mais algum tempo, conforme a decisão do recurso. Doutor Lucena, eu vou lhe perguntar agora, é uma curiosidade, como sempre, né? Eu faço as minhas perguntas aqui. Aposentadoria especial é para algumas categorias, né? A senhora lembra de algumas ou não? Sim, a aposentadoria especial é prevista para todos aqueles trabalhadores que estão sujeitos a condições nocivas à sua saúde ou integridade física no desempenho da sua atividade. Então, até 1995, a legislação previa algumas categorias profissionais que estavam contempladas com esse tipo de aposentadoria. Depois de 1995, o enquadramento não é mais pela categoria profissional. Então, não depende mais da profissão, e sim da comprovação da efetiva exposição ao agente nocivo. Nós temos, por exemplo, casos de vigilantes, temos casos de médicos e enfermeiros que têm contato com pacientes com doenças infectocontagiosas. Caso muito comum agora na pandemia. Tem muitos desses casos. Aeroviários, aeronautas, pessoas que trabalham com ruído acima de 85 decibéis, pessoas que trabalham com contato permanente com hidrocarbonetos, por exemplo, óleos e graxos. Tem casos de mecânicos que trabalham com esses agentes químicos. Tem eletricistas. Então, pessoas que estão sujeitas a esse tipo de agente agressivo à saúde ou perigoso. Que bom, tá vendo? A doutora Luciana agora deu uma explicação aí de muita coisa que eu tenho certeza absoluta que muita gente, assim como eu, também não sabia. Vamos agora para a pergunta da dona Lígia, que mora na cidade de São Leopoldo. Em julho de 2011, entrei com um processo de revisão de aposentadoria que seguiu para o Tribunal Superior em Brasília e está parada desde março de 2014. Contratei o advogado e o mesmo não soube explicar a demora do processo. E ela pede um auxílio, doutora Luciana. Bom, é possível verificar o andamento do processo até consultando pelo próprio nome da pessoa nos sites do STJ e do STF. Tem alguns casos que acabam sendo suspensos porque estão aguardando o julgamento de um recurso repetitivo no STJ ou no julgamento em repercussão geral no STF. Então, é difícil falar sem saber exatamente qual é o caso. Mas, é possível consultar e verificar em que situação está. Tem, sim, casos que ficam suspensos por esses motivos que eu falei. E também, se for uma pessoa com mais de 60 anos ou com doença grave, é possível pedir a prioridade na tramitação do processo. Caso contrário, normalmente as coisas lá em Brasília demoram um pouco mais, né? São um pouco mais demoradas do que um trâmite legal aqui, não é? Sim, é, costumam demorar, sim. Doutor Luciana, tem aqui a pergunta da dona Neuza, que também mora em Sapucaia do Sul. Meu marido trabalha na fiscalização da Prefeitura e ganha 42% de risco de vida. Gostaria de saber se ele tem direito a aposentadoria especial. Tem, doutora Luciana? Em tese, pode vir a ter, sim. Tem chance, mas a questão é que vai ter que ser feita uma comprovação na esfera previdenciária. Então, não basta ter o risco de vida e, sim, tem que ser feita a efetiva comprovação perante o INSS e, se for negado, então, perante a Justiça Federal em uma das áreas previdenciárias. Mas, tem chance, sim, no caso dele, pela natureza da atividade desenvolvida. Esses 42%, existe uma diferença entre um nível e outro ou é sempre 42%? Depende do caso, pode existir diferença, sim. Ah, existe uma diferença. Uns ganham mais, outros ganham menos. Sim. Tá certo. Doutor Luciana, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora. A senhora, eu acho que sentiu que não é muito difícil o programa, né? Muito pelo contrário. As perguntas são muito recorrentes e as respostas são sempre, quase sempre, as mesmas porque elas tratam de um assunto especificamente. Então, tenho certeza absoluta que a senhora se sentiu bem no programa de hoje. não foi uma coisa, assim, tão complicada como a senhora provavelmente estivesse esperando. Com certeza. Me senti bem, me senti muito à vontade. Pela tua receptividade também e de toda a tua equipe, fornecendo todo o suporte técnico necessário para a gente poder estar aqui em home office, se falando, durante a pandemia. E é muito bom poder contribuir com o programa. Que bom. A doutora Luciana estará de volta aqui já numa próxima sexta-feira aí. Ela vai dividir um pouco o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos com outro doutor que é sócio dela, que também é surpresa, que eu vou apresentar. Mas a OAB vai bem, né, doutora Luciana? Sim, vai bem. A OAB sempre atuante. Inclusive, bastante atuante nessas questões previdenciárias. A Comissão de Seguridade Social, que era uma comissão especial, agora passou a ser uma comissão permanente da OAB. Então, foi reconhecida a importância de ter essa comissão de forma permanente. e continuamos sempre atuando, no nosso caso, na área previdenciária. Tá bom, então. Lembrando a vocês que o programa não será repetido amanhã, porque amanhã é sábado, né? Então, será repetido na segunda-feira, às 8h15 da manhã. A todos vocês, muito obrigado. Um bom final de semana para todos nós. E até lá. E até lá.